Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Aê galera, viemos ver aqui uma V8 original americana duplada Então vou mostrar para a galera que tem curiosidade aí, né? De mostrar a caminhonete, ela já é original, tá vendo? Prolongador, e ela tá para reforma, né? E essa caminhonete vai ser para venda Quem tiver o interesse, depois chama nos comentários aí que vai ser para venda essa caminhonete Vai fazer a pintura inteiriça dela, por inteiro Não vai, ó, e eu tô fazendo uma gravação para mostrar para vocês que ela é, tá vendo? Ela não tem podre, né? É só descascado, riscado, né? É uma caminhonete bem original, tá vendo? Aqui é o borrachão, né? Tá vendo a porta, né, ó Quatro portas, ó Tá vendo? Ó o sualho dela que é muito boa Né? Ó Aqui, ó Ela é muito boa de lá, tá vendo? Não tem podre, muito boa, muito boa mesmo Direção, ó Já tenho os comandos Ela é igual das nossas aqui Câmbio manual, né? E ela não é traçada Ela é quatro por dois Tá vendo? E o motorzão O V8 Legítimo V8 mesmo, americano Vai dar uma partida Vai passar um ar agora aí Para não puxar essa poeira para dentro E ele vai dar uma partida aí Para nós escutar o motor E ver como tá Olha aí, galera Quem gosta do trem arrumado bruto Essa aqui é bruta Ela já é a S-Cabiline aqui, ó Original Tá vendo? Ela não é adaptação Igual a gente faz aqui Aqui a traseira Tá vendo? Peguei aqui para vocês Já tirou aqui para fazer a pintura Mostrar como é Olha lá Tá vendo? Olha como que ela é É a lata mesmo dela Que é Tá vendo, ó É a original dela O duplado também é original Tá vendo o molejo? Olha lá Molejo duplo Tá vendo? O rodeiro duplo Já é Tá vendo, ó É a original dela mesmo É lata, tá, galera? É um só acabamentinho De cromado Porque ela é roda de ferro Os americanos usam muito isso daí, ó Tá vendo? Sistema traseiro igual ao da 250 Né? 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 Escapamentão O chassis dela Perfeito Lateral também, ó Realmente muito boa Muito chique Muito top mesmo Olha os bancos Olha os bancos dela Tá aqui Né? Tem esse Essa tampa traseira Né? Pra ter o reboque E tem um engate original Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui O original Do reboque dela Olha como que é legal, galera Os americanos Acho que eu não vou conseguir Mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aguenta aí Tá aqui, ó Ela fica aqui Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Sai a bola no meio, né? E aqui onde passa O braço do trailer Pra não pegar na tampa É o rabicho Tradicional, né? Vamos lá Vamos dar uma partida na bicha Aguenta aí Ô, galera Voltamos Dei um pause aqui No fim, apertei o stop Mas beleza Vamos escutar o bichono agora Roncar Dá uma partida na bicha aí Aô V8, hein? É uma acelerada Esse é um V8 Ele é Ele é com bomba Tá vendo, ó Vamos falar Um bicho Dois bichos Três bichos Quatro bichos Vou pro lado Tá atrás da mangueira Um bicho Dois bichos Três bichos Quatro bichos Olha o cavalo do bicho que é Dá uma acelerada pra vocês aí É forte, hein? É forte Muito forte Alternador, né? Ele já tem compressor Do ar-condicionado Ficador, né? Ele tem vela aquecedora É... Os veículos americanos, né? Como é muito frio Ele tem que aquecer primeiro Né? Aí sai, galera Vai dar pra vender Vai fazer a funelaria Depois a gente vai acompanhar Como ficou A caminhoneta Quem tiver interesse É só chamar aqui Beleza? Fogar o bicho Aí não se esquece, né? De dar o seu joinha Se inscrever Compartilhar E Passar pra todas as pessoas Informação Beleza, galera? Valeu Fui! Fui!